O que são as influências de vocês sonoras? Só por curiosidades. Acho que cada dia é mais coisa diferente. Hoje mesmo eu estava ouvindo o que? Confronto, Pedra Branca e Fim no Coletivo. Bandeira Branca? Pedra Branca, música instrumental, Fim no Coletivo samba e Confronto para acordar bem. E você, Arthur? Então, eu acho que... Foto do Metallica? É, Foto do Metallica, o livro do Ross Ralf, que é o livro que é influência fotográfica e influência de som, que é o Metallica. Mas assim, também acho que pela idade a gente já passou muito rock'n'roll e vai ficando mais ecléticos, vai ouvindo umas coisas novas, de reggae, um gradation, assim. Qual é os fotógrafos que influenciaram em vocês? É, então tem, tipo, o Ross Ralf, acho que é uma referência para todo fotógrafo, assim, de música. Rock, né? Bob Groen também, o Jim Marshall. Ele fotografou o Metallica, o Iron Maiden. Essas fotos clássicas do Iron Maiden, tipo aquelas fotos do Live After Death, a edição dele, né? Eu acredito que sim. Tinha aquele duplo ao vivo? Deve ser, essas oficiais, assim, deve ser dele mesmo. É, foto oficial. É. E a nível nacional, assim, a gente gosta muito do trabalho do Daigo Viva, lá de São Paulo. É, é. E uma grande referência para a gente, Marcelo Hora, aqui de Aracaju. Os anos já é um tempinho, assim, o que é que vocês sentem, assim, de mudança na cena? Para pior, para melhor? E, assim, vocês já foram produzidos, pelo menos os baldes já foram produzidos. Você já chegou a produzir shows também? Não, não. Mas eu acompanho, assim, eu... O que é que vocês sentem, assim, da evolução? Está melhor? Está pior? Então, eu acho que, assim, é... Eu acho que, assim, divulgação mesmo, assim, está... Vamos dizer assim, a internet, assim, fez a galera, assim, vamos dizer assim, não mudada, mas, assim, você colocar, sei lá, a sua música lá e tal, e evoluir, assim, de uma forma mais rápida, né? Eu acho que, assim, o que mudou, assim, uma evoluída legal foi, assim, a passagem de bandas por aqui, sabe? Eu acho que, assim, de um tempo para cá, assim, esse ciclo, assim, esse coletivo também que se criaram, essa coisa da... bandas daqui saírem mais e bandas de fora também, bandas locais de fora vindo mais para cá. Eu acho que foi uma evolução legal, assim, para o cenário, sabe? O cenário alternativo. É esse lance do coletivo mesmo, o Fora do Eixo, que está... Acho que está tendo uma... Deu a validade, assim, para o Estado e a nível nacional também. Está fazendo muitas bandas circulares, está viabilizando muito, né? Por mais que não entre tanta grana, assim, no meio, está fazendo as bandas saírem e serem conhecidas, assim, em outros estados, né? Bandas que a gente já sabe que são boas estão começando a ser descobertas por aí. E, assim, planos para o futuro? O que é que vocês pretendem? Vocês pretendem encarar a fotografia como uma profissão mesmo? Sair de Aracaju, como é isso? Você acha que é viável fazer essa profissão aqui em Aracaju? É, então, para mim, o meu ganha-pão não é a fotografia ainda, né? Eu trabalho fazendo piscins, o Arthur já está mais focado na área de fotografia. Mas nosso plano, assim, a gente está bem assim aqui, bem assim, tranquilo. Não está com esse plano de, tipo, a gente se forma próximo ano, não está querendo já cair fora. A gente quer dar mais um tempo aqui, a gente quer estar pensando muito justamente nesse lance do livro, né? Que eu acho que vai ser uma coisa legal, não só para a gente, mas como para as bandas que a gente vai escolher e vão estar envolvidas no projeto também. Assistei um plano de um livro. Isso, nosso TCC. Juntar o jornalismo e nosso trabalho também com... Voltado para a banda de Sergipe mesmo. Acho que vai ser um lance bem legal, assim, e até diferente para o local, né? Vai ser tipo uma coletânea de... Ah, a gente vai escolher algumas bandas, assim, que a gente possa trabalhar mais com esse lance que a gente estava conversando, até da intimidade mesmo, de pegar um pouco do dia a dia da banda, não só o show em si, né? O que vem antes, o que vem depois... Ah, não você faz em netas, não é? Coletânea, assim, do que você já tirado, não? Também. Acho que quem a gente vier produzindo, a gente vai coletar, e do que nesses seis meses que vai ter, no primeiro semestre, próximo ano, a gente vai dar uma atenção maior para algumas bandas que a gente vem escolher. Bom, espaço aberto aí, vendo o peixe de vocês, que é necessário também, né? Afinal, como é que eu entro em contato com vocês, tal? Quem quiser conhecer o trabalho de vocês, vamos repetir de novo o meu endereço do site, os contatos, essas coisas... Bom, o nosso site, como eu disse, é... www.snapc.com.br Repetindo... Isso é bom subetrair isso, né? S-N-A-P-I-C. É, Snapc. S-N-A-P-I-C. Aí, o site, assim, você entrando no site vai ter lá todos os links, assim, pro Orkut, pro Flickr, e o telefone de contato também, eu acho que o site já mostra coisas legais. Redes sociais, quando entrar em contato, Orkut, Facebook... A gente tá muito legal, a gente conversa, pode ficar tranquilo. Não pode não, né? Não. Só se impedir, né? A gente deixa publicar fotos, se os créditos foram indevidamente dados. É isso aí. Valeu aí, pessoal. Valeu. E mandar um beijo aí pra tia Linduína. Dona Ruth, né? Que tá ouvindo a gente aí agora. Nossas mães, né? Nossas referências também, né? Não, mãe... Mãe, mãe, mano. Que aturam a gente diariamente. Literalmente, né? E valeu pela oportunidade, Edelvan. Sente nessa parceria já do blog. Sim, sim. Os Carros na Pá, Minhas Néfic. E agora, mais uma vez aqui. Parabéns pra vocês também. Tipo, uma mão lava a outra, né? É, sério. É assim que as cenas se faz uma cena, né? Cada um fazendo sua coisa... Sua parte, digamos assim. E de forma voluntária é até mais gostoso, né? Sei lá, o cara faz por amor, por paixão. Os caras se ganhar uma grana é bom também, né? Mas, digamos assim, eu acho que não é legal você fazer a coisa já pensando em ganhar a grana. Mas você ganhar a grana é uma coisa que você já faz por paixão. Com certeza. Tipo assim, o Sepultura, né? Os caras montaram a casa porque o moleque queria fazer algum barulho. E de repente deu certo, pô, massa. Acho que funciona melhor assim, né? Uhum.